Muito bem, estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter e vou mostrar para vocês como que funciona a área de investimento do Banco Inter. Vou falar dos produtos financeiros que tem aqui na plataforma de investimento, que na verdade são todos que o mercado financeiro tem, praticamente. Na renda fixa temos aqui vários tipos de investimento, como o LCI, CDB, LCA, CRI, debêntures. Vou falar de alguns detalhes sobre eles, no meu canal tem mais vídeos explicando sobre isso. De alguns detalhes, qual que é o melhor a investir em renda fixa, qual produto financeiro que é melhor a investir nos fundos de investimento, renda variável, previdência privada, tesouro direto e poupança. É um apanhado geral aqui para a gente ver como que funciona essa plataforma de investimento do Banco Inter. Então, aqui em investimento na renda fixa, vamos ver quais produtos financeiros que nós temos. Nós temos CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. Kaique, qual que é o melhor para investir? Na verdade, o que você tem que identificar é a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Investir curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Se for investir curto prazo, eu te indico investir em CDB que tem alta liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento. Então, no CDB aqui, você vai colocar aqui resgate rápido e ele vai te dar as duas opções. Tem esses dois produtos financeiros. Qual que é o melhor, Kaique? Qualquer um. Não tem problema. Pode ser CDB pós DI liquidez diária ou CDB mais limite de crédito. Que no caso mais limite de crédito, o valor que você investir nele, por exemplo, você investiu R$100, ele vai liberar R$100 de crédito pra você no seu cartão de crédito, pra você passar o seu cartão de crédito em alguma loja. Enquanto esse valor de R$100 estiver aplicado no CDB do Banco Inter, ok? E esse CDB pós DI liquidez diária é só o investimento mesmo que você vai ter ali o rendimento que rende em cima da taxa CDI, que é a mesma que a taxa Selic, que hoje tá em torno ali de 4,25% anual. Isso é, tá rendendo 0,35% ao mês, tá? Então, esse é o seu rendimento. Kaique, é melhor do que a poupança? Poupança, claro, muito melhor do que a poupança. No entanto, que eu vou até falar pra vocês depois que poupança não é investimento. Esquece poupança, esquece. Não coloque o seu dinheiro na poupança. Se você pensar em guardar o seu dinheiro, que seja curto prazo ou médio prazo, o CDB é uma ótima opção pra você, tá? No caso aqui do LCI e o LCA, quando investir em LCI e LCA? Olha só. Normalmente, você pode investir em LCI e LCA quando... Ali, ó, nem tem resgate rápido, tá vendo? O LCI e o LCA é um investimento já de, no mínimo, ali, um ano. Diríamos ainda que é curto prazo. Mas, se você quer colocar pra uma reserva de emergência e sacar a qualquer momento, não é indicado, ok? Então, aqui, o LCI e o LCA é de um ano para cima o investimento. Justo? E é pra aquela pessoa que quer fazer um investimento médio e não longo prazo. Mas, se você quer já investir em renda variável, você não vai querer investir em LCI e LCA, tá? Porque tem taxas aqui a ser cobradas e o rendimento não é tão interessante quanto na renda variável. Mas, se você for investir só em renda fixa, ele é legal sim, tá? É um produto interessante. E o CRI e CRA, Kaique, é legal? Também, tá? CRI e CRA são certificados de registro imobiliário e agrônomo, né? De agronegócio. Então, é também interessante, só que tem alguns detalhes por trás que tem que ficar esperto. Se é essa empresa que emitiu esse certificado, se ela é interessante, qual que é o projeto. E tem várias coisas que tem que ficar ligada nisso, tá? Já no caso aqui do CDB, você pode ficar despreocupado, que é o banco que emitiu. E você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantido de Crédito. Então, se o banco quebrar, você vai ter uma garantia de até R$ 250 mil de seguro, tá? De proteção aí, para receber o valor que você investiu. Já o CRI e CRA não tem. O LCI e LCA também não tem proteção do Fundo Garantido de Crédito e nem as debentos, tá? As debentos são emitidas por empresas privadas. Então, a empresa privada tem um projeto lá para fazer, ela vai emitir para captar dinheiro. Aí, você empresta dinheiro para ela, ela te paga juros sobre isso. Também tem que ser estudado, ser analisado, se esse projeto que ela está fazendo é concreto de fato e faz sentido. Ok? Então, na renda fixa, eu te indico investir em CDB para a sua reserva de emergência e somente, tá? Aqui na plataforma Banco Índice. Você tem também o Tesouro Selic, que já é outro caso e também é interessante para você guardar a sua reserva de emergência. Agora, vamos aqui nos fundos de investimento. Vou falar um pouquinho sobre os fundos de investimento, bem por cima. Por quê? Os fundos de investimento, normalmente, são vários produtos de renda fixa que o gestor do fundo escolhe para poder investir. Então, ele está investindo ao mesmo tempo em CRI, LCA, CDB e aí até mesmo em renda variável. Compra algumas ações, às vezes ações até no exterior. Então, ele é bem complexo. Fora que o gestor que escolhe, faz a escolha desses investimentos, você fica tranquilo. Tem um detalhe nele que eu não acho tão interessante para se investir. Que é, normalmente, o investimento a longo prazo. E sempre você vai corroer o seu investimento, a rentabilidade dele, porque você só vai ter o rendimento dele quando você sacar o valor. E quando você sacar, ele vai parar de render e ainda você vai ter que pagar a taxa de imposto, tá? O imposto de renda. Então, eu não acho interessante. Tem fundos de investimento que são ótimos, mas, normalmente, eles acabam rápido as cotas. E é difícil você achar um bom fundo de investimento. Então, eu indico vocês não investirem em fundo de investimento. Se for investir, investe em renda variável, em fundos imobiliários, que são muito melhor do que fundo de investimento, ok? No caso aqui da renda variável, você pode entrar no seu home broker aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado só de como mexer no home broker do Banco Inter, tá? Aqui você adiciona o papel, você vai ter que saber o código dele, tá? Por exemplo, BBDC4, que é o Bradesco, tá? Vamos adicionar ele aqui, ó. Ali, ó. Entrou, Bradesco. Você tem que saber o código. E aí, pra você comprar a ação, por exemplo, vou entrar aqui em Itaú, Banco Itaú, ó. Banco Itaú tá aqui. Você percebe que o valor dele atual, né? É de R$30,08, variação de 0,78% subindo o valor da cota. E tem algumas informações importantes. Aqui embaixo, ó, pra comprar tá o lote fechado, que é o lote mínimo de 100 cotas. Como você não quer comprar um lote fechado, que daria R$3.000,00 e 7,00, vamos colocar aqui na frente do código dele a letra F, que quer dizer o quê? Fracionado. E aí você vai conseguir comprar uma cota, tá? R$30,00, que é o mínimo. Aí o mínimo que pode se comprar aqui dessa ação, ok? E aí você clica em comprar e vai efetuar a sua compra. Claro, você tem que ter saldo aí no seu, na sua conta do Banco Itaú. Então, é bem simples de operar aqui. Quais empresas comprar? No meu canal também eu falo muito sobre isso, tem vários vídeos, tá? De qual empresa investir na Bolsa de Valor. É seguro, Kaique? Claro que é seguro. Por exemplo, essas empresas aqui, ó, são empresas que existem já há décadas e décadas. São empresas que têm contratos longos de 20, 30 anos, que não vão quebrar de um dia para o outro. Empresas que suportam crises, sabe? Que vocês precisam delas, né? Empresas, por exemplo, que é de geração e transmissão de energia. Quem fica sem energia? Pode ser a crise que for. Você precisa de energia, você vai utilizar energia. Então, é uma ótima empresa para você investir. Saneamento básico, banco também, é necessário sempre. Seguro também, saúde. São empresas maravilhosas, tá? E tem vídeo que eu falo sobre isso, ok? E aí, tesouro direto aqui, ó, como eu disse, você pode também investir no tesouro Selic, por exemplo, que é um CDB, é bem parecido com CDB, rende praticamente a mesma coisa, só que você está emprestando seu dinheiro para o governo ao invés de emprestar para o banco, que é no caso do CDB, tá? Mas funciona da mesma forma, é a mesma rentabilidade e é legal para você guardar sua reserva de emergência e investir médio e longo prazo também, tá? Agora, esses outros tipos aqui de modalidade de investimento, tesouro pré-fixado, no caso, tesouro IPCA, IPCA é bom a longo prazo, tá? Você sempre vai ter aí o acompanhamento da inflação no seu rendimento e você nunca vai perder dinheiro. Seu dinheiro vai estar sempre atualizando o poder de compra dele, né? Acompanhando o poder de compra, isso é legal. Mas também deve ser analisado e estudado no meu canal, tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Então, tesouro direto, você pode investir no tesouro Selic, que é uma boa opção, é uma ótima opção. Poupança, que eu disse para vocês, poupança não é investimento, esquece poupança, tá? Então, aqui, renda fixa, CDB, se você vai investir aí na sua reserva de emergência, se for investir a médio ou longo prazo, já cai para renda variável, monta sua carteira na renda variável, tá? O que eu fiz aqui foi algumas demonstrações, não é nenhuma recomendação de investimento, que fique bem claro isso. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário também, que a gente complementa, porque tem alguma coisa ou outra que vai surgir dúvida aí, que eu não disse, você vai ter aí a sua dúvida, então deixa aí no comentário, tá? Foi um vídeo bem superficial mesmo, para a gente conhecer aqui a plataforma de investimento do Banco Inter. É interessante, é legal, porque você tem operações, qualquer operação que você for fazer, não tem taxa de corretagem, não é cobrado nenhum valor para você investir e para sacar também os seus valores. Tem algumas regras mediante ao saque, aí que tem, o CDB não tem regra, você pode sacar na hora que você quiser, mas se você sacar antes de 30 dias, vai ser cobrado o Imposto de Renda e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Então, se você vai investir, fica no mínimo 30 dias. Após 30 dias, não é cobrado IOF, mas é encobrado o Imposto de Renda da mesma forma, tá? E a tabela é regressiva, começa em um valor de 22,5% e vai diminuindo até chegar em 15%, tá? Então tem alguns detalhes, e aí você vai estudando, vai vendo aqui no meu canal alguns vídeos, outros canais também legal aí no YouTube que tem sobre investimento, para você ficar por dentro dessas informações, tá? São muitas coisas, eu não consigo passar tudo aqui agora, mas espero que tenha ficado claro para vocês que a plataforma Banco Inter é interessante, é legal para investir, simples, tá? Interface bacana aqui, simples de lidar com ela. Outras corretoras de valores, que aí que possam investir também em renda variável, por exemplo, na Clear, na Rico, pode, também é interessante, tá? A Clear é a corretagem zero, a Rico também é a corretagem zero, você não paga nada para investir, são ótimas corretoras de valores, tá? O Banco Inter, ele é bem simplificado também, como essas outras corretoras, mas cada um fica a seu critério, né, de analisar e qual você vai querer investir. Então foi isso, não vou prolongar muito aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha se você gostou, tá? E deixa no comentário sua dúvida, se você ficou com dúvida, deixa aí no comentário. Forte abraço e até a próxima.